Olá, eu sou André Caldano e hoje eu vou fazer uma breve apresentação da isca Ironhead 2022. Essa é uma isca Seeking. Uma isca Seeking é aquela isca que você vai arremessar, ela vai cair na água e ela vai afundar. Isso te permite decidir a profundidade que você quer trabalhar essa isca. Essas são iscas que possuem rattling, um rattling bem forte, então ela produz bastante ruído durante o trabalho. Como o pitão dessa isca é localizado no dorso dela, faz com que o nado seja diferenciado com bastante vibração e chamando a atenção até dos peixes que estão mais distantes, se tornando uma isca extremamente produtiva. E essa é uma isca que vem em dois modelos. O tamanho 50, que é uma isca de 5cm pesando 10g, e o tamanho 70, que é uma isca de 7cm pesando 20g, e elas vêm em 5 cores diferentes, como estão aparecendo aí para vocês. Agora eu vou mostrar um pouquinho do trabalho dessas iscas. Essas são iscas que você pode trabalhar de duas formas. No recolhimento contínuo, no momento que você sente que a isca está vibrando, essa é a velocidade que você pode trabalhar. Essa isca vibra bastante e vai fazer bastante barulho, bastante ruído embaixo da água por causa do rattling. Então é uma isca extremamente atrativa e fácil de ser trabalhada. Uma outra maneira de você trabalhar essa isca é você intercalar o recolhimento com pausas. Isso vai fazer com que a isca funde e volte para a superfície. Também é um outro trabalho muito efetivo na pescaria de várias espécies. E falando em espécies, essa é uma isca muito produtiva na pescaria de tucunaré azul, tucunaré amarelo e outras espécies de predadores que você encontra nos rios do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma breve apresentação das iscas Ironhead 2022 na Marine. Até o próximo vídeo e ótimas pescarias! Marine, a natureza do pescador.